Defender o seu castelo é vital. Existem várias camadas de proteção, tem muito vídeo bacana por aí, mas eu acho que alguns deles acabam pecando em alguns aspectos, então eu vou dar a minha contribuição. Bora pro vídeo! Sou Marco Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto e este é o primeiro vídeo de uma playlist sobre o assunto. Esse assunto é vasto e eu já começo indicando o erro mais comum. A galera não divide as condições da casa. É casa com gente dentro a maior parte do tempo? É casa vazia o dia todo? Todo mundo sai pra trabalhar? Como é que é a casa e a rua no momento da sua entrada ou da sua saída? Hoje eu vou dar uma geral básica, nos próximos vídeos a gente vai detalhar. Lembrando que realidades são diferentes e tudo precisa adaptação. Tópicos. Comunidade unida, condições do imóvel, barricadas externas, iluminação, cães, alarmes, barricadas internas e no final você. Ladrão que é moleza, prefere um alvo fácil e rentável. Desestimular o ingresso dele na sua propriedade e comunidade é o primeiro e mais importante passo. Precisa ser feito de forma competente, deixar claro que a chance dele conseguir alguma coisa é pequena, que ele pode se machucar, que ele pode ser detido, que ele pode morrer. Acontece. E que não vai dar tempo dele terminar o serviço sem que você consiga reagir ou conseguir reforço. E também que os valores à disposição não valem o risco e todo o trabalho que ele vai ter. Esteja apto a enfrentar, mas esse é sempre o último recurso. Aos tópicos. Comunidade. Uma dorinha só não faz verão, então manter boa relação com os vizinhos, uma rede de monitoramento, uma vigilância ou um grupo de zap da rua, todo mundo conversando entre si. Isso diminui muito a possibilidade de você ser invadido na surdina ou ser pego de surpresa. E caso você seja pego, existe a chance de outro vizinho ver e proporcionar ajuda, reforço. Pode ser chamar a polícia ou não, tá? Você se mostrar presente, mostra ao estranho que ele foi visto e diminui estupidamente a tranquilidade que ele tinha para agir. E tem dois condições do imóvel. Um imóvel cuidado mostra a presença constante do morador. Morador que pode dar o alerta ou reagir tanto na propriedade dele quanto na do vizinho. É imóvel cuidado, mas sem ostentação à vista. Beleza? Sabe aquela bike de 8 mil reais? Não vai me deixar ela no seu jardim, né? Me ajuda também. Barricadas externas. Muro alto importa? Sim. Concertinas, cercas elétricas, até caco de vidro. Isso tudo diminui a possibilidade de uma pulada rápida. Portões importam e muito, mas isso vai ser assunto exclusivo de outro vídeo. Pense sempre primeiro em dificultar a entrada de quem não é autorizado. Próximo item, a iluminação. Rua iluminada. Frente da casa, iluminada. Área externa, iluminada. Tudo que exponha o meliante, não o deixe à sombra. Na dúvida, na desconfiança, mais luz fora da casa do que dentro. Se você pode enxergar, você pode mirar. Quinto item, e eu gosto muito desse, cães. Cães são presença na casa. Uma presença barulhenta. Às vezes agressiva. Cães não têm aquela abstração do risco. Então eles fazem o que tem que fazer. O cão é sim, seu melhor amigo. Ele pode tanto atacar, quanto simplesmente alertar você e a comunidade. E quando um cão late, vai dar uma olhadinha no que está acontecendo, né? Sexto item, alarmes. E aí entram câmeras e esses sistemas modernos remotos. Eles ajudam muito, mas dependem muito da sua condição e da estratégia. Eles vão variar conforme a sua necessidade e possibilidade. E igual aos tipos de portão, a gente vai discutir isso em vídeo específico. Barricadas internas. Grades nas janelas e trancas mais reforçadas também dificultam a ação de entrada. Atrasam o bandido dando chance dele ser exposto. Vocês percebem que tudo que foi indicado aqui até agora atrapalha, atrasa, dificulta, expõe. Mas nada disso garante 100%. Tanto que é bom. No final, o item 8, que é a última linha de ação, está totalmente preparado. Que é você. O ideal é ter meios para defesa. Mas em nosso país, tanto a política como o dinheiro atrapalham. Então a gente vai discutir isso de forma separada também. Enquanto isso, analise essa lista. Comunidade unida, condições de imóvel, barricadas externas, iluminação, cães, alarmes, barricadas internas. E você? E já foca em tornar os itens possíveis mais eficientes. Tente corrigir os erros que já existem e nunca perca o espírito combativo. Não tem fórmula mágica, mas tem receitinha boa para o bolo do ladrão desandar. Se você está assistindo esse vídeo no lançamento, semana que vem tem outra parte. Agora, se você chegou depois, eu vou deixar o link para os outros vídeos, tá? O mundo está estranho, mas a gente dá conta se prestar atenção. Sou Marco Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Núcleo Dharma. Que torce para o melhor, mas sempre está preparado para o pior, na medida do possível. Obrigado pela participação e paciência de todos. E até o próximo vídeo, gente. Até lá.